Agora, vamos lá, crianças, nós estávamos aí, né, trabalhando, né, fração com partes de um grupo de elementos. Então, quantas bolinhas vermelhas? Três, né? E um todo? Nove, então, três nomes, né? Vamos agora, continua aí, as bolinhas de que cor? Quais são as outras cores de bolinha que nós temos aí? Vamos lá, então, aqui não era verde, não, aqui era que cor? Azuis, né? As primeiras eram azuis, agora são as verdes. Então, nós temos quantas bolinhas verdes? Quantas? Quatro. Quatro em todo? Nove, né? Então, nós temos quatro nomes, né? Aqui são as bolinhas verdes, ok? Então, crianças, aí foi mostrando o que? As frações, né? Fazendo parte de um grupo de elementos, né? Se vier uma atividadezinha assim pra vocês desenvolver a fração, vocês vão saber, né? Vão lembrar que a Tia explicou aí, fração com parte de um grupo de elementos, ok? Pois sabe o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder este primeiro e este segundo a partir de 228. Dois minutinhos aí pra vocês. Vou ficar aqui, ó, esperando, só observando aí o que a gente tá fazendo. Primeiro da 227 e segundo da página 228. A gente faz e corrige agora, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Yuri, responder? O primeiro da página 227 e o segundo da página 228. Oh, sem conversar. Vem conversar. Responder. Eu estou daqui observando quem está concentrado aí. Tô aqui, ó, fazendo a chamadinha. Tô aqui, ó, fazendo a chamadinha. Você responde. Eu já acabei. Não, eu tô fazendo a chamadinha. Yuri. Presente. 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 Quem tem a chamada? Tia. Já acabei o bebê. Vamos corrigir. Agora eu tô... Bojati, você tá só fazendo a chamada aqui. Paulo. Presente. Presente. Muito bem. Yuri. Não ouvi. Presente. Muito bem. Alice. Alice. Ana Lu. Quem é essa mamãe? Davi Leal. Davi Leal. Davi Leal. Responda aí pra gente. Alice. Ana Lu. Quem é? Emily. Emily. Leonora. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Quem eu deixei de chamar? Quem é essa mamãe aí? Adilene Lima. É a mamãe de quem? Oxi. Quem? Quem chamou? De quem? Maria. Presente. Maria Clara Marques já. Bora ver quem mais eu deixei de chamar aqui. Davi Leal me respondeu. Oi Gabriel. É. Ana Lu. Me respondeu. Oi. Vamos lá. Corrigi. Primeiro. Deixa a Tia Sandra apagar aqui. Primeiro aí da página 227. Bora lá. Primeiro. Primeiro. Cada uma das figuras abaixo foi dividida em partes iguais. Opa. Escreva a fração que representa a parte pintada de cada uma delas. Aí na letra A, quantas partes vocês pintaram? Um. Quanto que a fração formou, crianças? Um quarto. Um quarto. Um quarto. Muito bem. Letra A, um quarto. Letra B. Letra B, crianças? Dois quartos. Um quinto. Dois quartos. Muito bem. Letra C. Um quinto. Um quinto. Muito bem. Letra D. três quintos. Três quintos. Três quintos, muito bem. Letra E. Um sexto. Um sexto. Um sexto. Muito bem. Letra F. Três sextos. Três sextos. Três sextos. Não é isso? Três sextos. Letra G. Um oitavo. Um oitavo. Um oitavo, né? Um oitavo. Letra H. Quatro oitavos. Quatro oitavos, né? Quatro oitavos. Então, olha aí. Viu como vocês já entenderam, né? Como é que nós chamamos a parte da tração que fica no tracinho de cima? Nós chamamos de numerador. E o que fica na parte de baixo é quem? O denominador. Numerador denominado. Muito bem, pois vocês já estão de parabéns. Vamos para o segundo. Leia o texto da situação e complete cada item com a fração correspondente. Um carpinteiro. Carpinteiro, você sabe que é aquela pessoa que trabalha com madeira, não é isso? Um carpinteiro retirou uma tábua do seu estoque e resolveu serrá-la, dividindo-a em alguns pedaços. Está aí, ó. Aí ele dividiu aí. Nessa letra A, qual a fração que vocês encontraram do segundo? Quantas partes ele dividiu aí? Primeira, nessa letra A. Primeiro, quanta partezinha pintada? Que fração vocês encontraram? Três quartos. Três quartos. Três quartos da madeira. Letra B. Dois o quê? Dois quintos. Muito bem. Dois quintos. Letra C. Cinco quilos. Cinco quilos. Fizeram o terceiro? Fizeram o terceiro, depois vamos fazer aqui comigo. Responda as perguntas a seguir. Mário dividiu a laranja em quatro partes iguais. Olha aí, ó. Ele está aqui mostrando, ó. Em quatro partes iguais. Que fração é usada para representar cada uma dessas partes? Que fração vocês montaram aí, no terceiro? Um. Um. Quarto, não é isso? Um. Não é isso? Quatro, ó. Está representado aí por cada partezinho, pedacinho, ó. Da laranja. E o todo da laranja aí é o quatro, tá? Então, ficou um quarto. Mário comeu duas dessas partes. Que fração de laranja ele comeu? Ele comeu duas partes da laranja. Então, dois. Dois quartos. Da laranja ele comeu, né? Ou seja, a metade da laranja, né? Ou um meio, né? Ou um meio. Quer dizer, a metade da laranja. Se ele comeu duas partes, ela estava dividida em quatro. Então, ele comeu dois quartos por um meio da laranja. Ou seja, a metade da laranja. Ficou claro? Hein, crianças? Isso até aí está legal? Pois agora nós vamos saltar essa página 229 para fazer depois. Porque tem mais conteúdo. Vamos aí para a página 230. Leitura. Vamos agora trabalhar, ó. Leitura de frações. Leitura de frações. Mas vocês já sabem ler. O que vocês fizeram aí direitinho. Estavam lendo para mim. Agora nós vamos continuar. Vamos lá. Numerador e denominador. Quem é o numerador de uma fração? A parte de cima. E quem é o denominador? Essa parte que fica em baixo. Está claro até aí? Pois vamos ver aí, ó. Ela deu, por exemplo, aí, ó. Dois oitavos de uma fração. Deixa a tia Sandra apagar esse exercício. Já posso, né? Ela deu aí uma fração, ó. Como exemplo. Dois oitavos, né? Esse dois é o numerador ou é o denominador? É o numerador. Numerador. Muito bem. Numerador. 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 E quem é o denominador dessa fração? O número oito, né? Que é o que está na parte de baixo. Então, numerador que fica na parte de cima. E denominador. Vamos ver o que indica cada um desses elementos aí, ó. O denominador. O denominador indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, esse numerador vai dizer em quantas partes foi dividido. O inteiro aqui, ó. Foi dividido. Subeline isso aí. Subeline isso aí. O que é que indica o numerador de uma fração? Ele vai dizer o quê? Indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido, né? E o numerador? E o numerador? Indica quantas dessas partes foram tomadas, não é isso? O numerador vai dizer quantas partes foram tomadas. E o denominador, né? Vai dizer em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, você precisa saber disso. Qual é a função do numerador e do denominador em uma fração. Vamos repetir? O que indica o numerador de uma fração? Quantas dessas partes foram tomadas? E o denominador? Gente, quantas partes iguais, né? O inteiro foi dividido, tá? O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Se eu pedisse a vocês na prova, crianças, quais são os termos de uma fração? Eita, tem criança conversando. Não pode conversar, tá? Vamos ficar aqui atentos ao que a Tessandra está falando. Então, crianças, ó, voltando pra cá. Se eu perguntasse a vocês, tá? Se eu perguntasse a vocês, quais são os termos de uma fração? O numerador e o denominador. Pois bem, vamos passar aí para a página 231. Acompanhe a leitura. Denominador menor que 10. Como é que nós vamos ler essas frações? Até o denominador menor que 10. Até o 9. Vamos lá, observe os nomes que esses denominadores recebem. Dois meios, três, sextos, quatro, quarto, quinto, quinto, sexto, sexto, sétimo, sétimo, oito, oitavos e nove, nonos. A partir do décimo, nós já vamos ter outra palavrinha para denominar essas frações. Eu já pensei na aula, mas como é que falam os denominadores? Lemos primeiramente o numerador e depois o denominador de uma fração. Primeiro, leiam essa fração para mim. Dois oitavos. Dois oitavos, né? Aí, vamos ler essas frações aí da página 231. Um, meio, três, quartos, cinco, cinco, sextos, três, oitavos, dois, terços, oito, quinto, dois, sétimos e quatro, nonos, né? Vamos ver aí as frações com o denominador dez, cem e mil. Nós vamos chamar as que tem o denominador dez de décimo. Né? De décimo. As que tem o denominador cem, cem, décimo. E as que tem o denominador mil, nós vamos chamar de lésimo. Lemos primeiramente quem? O numerador. E depois o denominador. Vamos ler aí essas praças com o décimo. Aí, com dez, cem mil. Sete, dez, 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 nove, dez, dez, e vinte e três o quê? Milésimos Não é isso? Vamos para a página 232 Continuando Nos demais casos Lemos o numerador E em seguida o denominador Acrescido de que palavra? Avos Que significa o que avos? Divisão em partes Iguais Então olha, se eu tenho aqui Ele deu aqui por exemplo Como que nós vamos ler essa fração? Como vai ficar a leitura Dessa fração? 7, 17 7 17 Avos Que esse nomezinho Avos quer dizer o que? Divisão em partes Iguais Se eu tenho aqui essa fração Ele deu outro Exemplo 11 Não foi? Vamos ler aqui a sua fração 11 13 Avos 13 Avos Até o 9 Nós lemos normal Não é isso? A partir do décimo Nós já colocamos o que? Quando é a fração com décimo Nós lemos Um décimo Dois décimos Por centésimos Um centésimo Dois centésimos Por mil Um milésimo Dois milésimos Não é isso? Vou botar na piscina não Por esses outros números Nós temos que acrescentar A palavrinha Avos Que quer dizer o que? Divisão em partes Iguais Até aí Estão compreendendo a leitura de fração? Sim 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 Muito bem Vamos ver aqui Essa curiosidade Vocês já ouviram falar Do símbolo da porcentagem? Que é esse símbolozinho aqui? Ó Já ouviram falar? Sim Pois é Ele chama-se Porcentagem O que diz aqui? Toda fração de denominador 100 Foi representada somente por quem? Pelo numerador Acompanhado do símbolo por cento Que representa o denominador 100 Pode ser assim Ele deu um exemplo aqui 30 30 sobre 100 A fraçãozinha que ele deu aqui Ele deu aí a fração 30 sobre 100 Eu posso colocar o que? 30 por cento Não é? 30 por cento De quem? De 100 Tá? 70 Ele deu outro exemplo 70 por cento Posso representar dessa forma? Posso Porque a parte decimal é quem é? 100 E esse símbolo que está representando Por cento A por cento Tá certo? Os números 30 por cento E setenta por cento São registrados na forma de taxa O que? Percento Alto Tá? Aqui, ó Ele deu até a gravurazinha, né? Aqui de amarelo Eu tenho 30 Que é o numerador E tenho todo dessa fração Que é aqui 100 30 Vamos agora Respondam aí O primeiro e o segundo Da página 232 Respondam aí O primeiro A ver se vocês compreendem Primeiro E segundo E segundo Da página 232 Respondam aí Pra te corrigir Com vocês, tá? Vou dando um tempinho aí Pra que vocês possam responder Não conversem Com vocês, tá? É isso aí Próximo Eu estou a ver se você Tem, né? Tem que ver se você Tem, né? Tem que ver se você Especialmente É, que tem Tem que ver se você Se você Tem que ver se você Tem, né? Tem que ver se você Tem que ver se você Tem que ver se você Criança, não sei se vocês observaram que nos intervalos a tia Sandra sai da tela, não é isso? É porque o menino grava a aula, esse tempo que vocês vão beber água e fazer xixi, ele está fazendo essa gravação. É por isso que a tia Sandra sai da tela e depois volta, tá bom? Nesses intervalos aí, quando você chegar aí e não me encontrar, é porque está passando a gravação, tá bom? Responderam? Responderam o primeiro e o segundo? Ainda não? Eles respondam para a gente corrigir, tá? Aqui, já vai ter intervalo daqui a pouco. Aqui. Oi. Vai ter intervalo daqui a pouco. Fala mais... Como é? Daqui a pouco vai ter intervalo. Fala mais alto um pouquinho. Porque o Yuri está... Tia, Yuri está perguntando se daqui a pouco vai ter intervalo. Mais tarde. Na hora, a tia Sandra fala, tá? Eu não estou falando muito alto, minha mãe botou mesmo, mas não é para mim. Vamos lá. Respondeu. Primeiro aí da página 232. Observe a figura ao lado e responda. Letra A. Vou desenhar aqui a figura, ó. Vou desenhar aqui a figura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou desenhar aqui a figura, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais ou menos assim. Bora lá. Nós temos aí, letra A. Que fração representa a parte colorida de verde na figura? Ó, eu vou pintar aqui, tá? Não é de verde porque a tia não tem piloto verde, tá? Faz de conta que aqui é verde, tá? Ele está pedindo aí que fração representa a parte colorida de verde na figura. Vocês botaram o quê aí na letra A do primeiro? Três, sétimos. Três, sétimos, né? Três é o numerador, a parte que está pintada, ó. Um, dois, três. E sete é o todo. Então, três, sétimos, né? Na letra B. O que é que ele quer na letra B? Vamos ler comigo. Qual é o denominador dessa fração? Sete. Quem é o denominador é o? Sete. Muito bem. Letra C. Leiam pra mim a letra C. Qual é o numerador dessa fração, né? Ele agora quer saber o numerador. Quem é? O? O três. Três, né? O três, né? Que fração representa a parte não colorida da figura? Ah, não colorida, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro, sétimos. Sete, né? Quatro, sétimos. Quatro, sétimos, né? Quatro, sétimos. Eu tenho aqui agora a fração quatro, sétimos. Todo mundo fez direitinho? Ok? Podemos passar para a segunda? Vou colocar a segunda questão aqui. Ainda da página 132. Escreva a fração correspondente usando o quê? Algarismos, né? Dois meios. Como foi que vocês apresentaram aí na letra A? Dois meios, né? Letra B. Seis sextos. Sete sextos. Oh, sete sextos, né? Sete sextos. Na letra C. Leia um para mim. Dois quinze... Dois quinze avos. Avos, né? Letra D. Vinte centésimos. Centésimos, ó. Vinte centésimos. Letra E. Sete e trinta avos, né? Sete e trinta avos. E a letra F? Quatorze milésimos. Quatorze milésimos, né? Estão aí a representação de todas estas frações. Passam aí, bem rapidinho, esse terceiro e esse quarto. Da página dos dois e três em três. E uma parte de que diz que é sete e décimos, não é sete e dez avos? Bem rapidinho aí, o terceiro e o quarto, para a gente responder aqui. Corrigir, aliás. Posso apagar esse primeiro? Você está falando que é o terceiro? Pode. Posso, né? Porque eu quero que vocês façam a leitura dessas frações aí, tá? Vamos lá. Terceiro, ainda da página cento e trinta e três, agora, né? Já terminamos a cento e trinta e dois, vamos para a cento e trinta e três, o terceiro. Ainda continuando a leitura de frações, né? Com numeradores e denominadores. Sandra? Posso apagar esse segundo? Segundo. Pode, pode, pode. Ok. Terceiro. O que representa uma fração que tem numerador e denominador iguais? Se eu coloco aqui, ó. Trinta e dois. Essas aqui não tem numerador e denominador igual? Sabe o que é que elas... Vocês sabem o que é que elas representam? Essa fração representa o inteiro. Representa o inteiro. Coloquem assim, ó. Ela representa o inteiro. Onde vocês verem, tá? Essas frações assim iguais, né? Elas representam o inteiro. Pode botar a reticência, porque tem várias iguais, né? Coloquem a reticênciazinha. Essa fração representa o inteiro. Então, fiquem observando. Vamos fazer a leitura aí do quarto. Vamos fazer a leitura do quarto. Como vocês fizeram aí a leitura da quarta questão? Quatro sobre cinco. Ficou que fração? Quatro quintos. Quatro. Quatro quintos. Muito bem. Quatro quintos. Na letra B. Três sétimos. Três sétimos, né? Sétimos. Sétimos. Seis. Oito décimos. Oito décimos. Parabéns. Letra D. Dezesseis. Dezesseis. Centésimos, né? Centésimos. Letra E. Quatro cinquenta avos. Quatro cinquenta avos, né? Quatro cinquenta avos. Lembra? Três milésimos. Três milésimos. Muito bem. Três milésimos. Quatro cinquenta avos. Letra G. Dezessete onze avos. Dezessete onze avos. Dezessete avos. Vou botar a letra H aqui pra ficar melhor de vocês verem, tá? Letra H. Onze vinte. Onze avos. Onze vinte avos. Viu como vocês aprenderam bem rapidinho? Vocês são dez. Deixa essa quinta questão pra gente responder depois, tá? Que entra aqui aquelas frações de parte de um grupo de elementos. Depois a gente faz. Vamos aqui para a reta numérica. Representação de fração na reta numérica. Página 234. Vamos aí para a página 234. Representação de frações na reta numérica. Vamos acompanhar a leitura. Aprendendo. Veja como Ana e a Cisabela representaram algumas frações na reta numérica. Dividir a unidade em duas partes iguais. Ela dividiu, né? A unidade em duas partes iguais. E representei a fração. Primeiro ela colocou aqui, ó. Olhem pra cá. Posso apagar? Pode. Posso apagar o terceiro? Não. Não. Não? Pode. Quem disse não? Não, tio. O terceiro pode apagar. Quem disse não? Iori. Posso apagar não o terceiro ainda? Não. Yuri, já fez o terceiro? Yuri, já fez o terceiro? Sim. Posso apagar, Yuri? Posso, né? Ótimo. Diz aqui, ó. Ela colocou aqui na reta numérica, ó. Zero, não foi? Ela deu aqui o zero. Depois dividiu aqui a metade. Não foi no meio? O meio não é a metade? O meio. Né? O meio. Depois ela colocou. E mais na frente ela colocou. Foi isso que ela fez? Não, aqui ela colocou na reta numérica, ó. Começou do ponto de origem aqui do zero. Dividiu, né? No meio do meio do... No meio do... Gente, vamos ouvir. Tem criança conversando. Barulho. Pois é, barulho. Vamos... Quem é que está conversando? Tia. Por favor, crianças. Vamos aí, o segundo exemplo. Dividir a unidade em três partes iguais, ó. Aqui ela já fez diferente, ó. Ela já dividiu em quantas partes iguais? Em três partes iguais. Olha o que foi que ela fez aqui, ó. Colocou aqui o pontozinho de origem da reta, ó. Colocou, né? Ela dividiu aqui, ó. Em três partes iguais. Já estava mais pra cá, ó. Um terço. Um terço. Dois terços, né? E assim por diante. Ela poderia colocar dois quatro até chegar aqui, hein? Vocês vão já compreender. Dividir a unidade em quatro partes iguais. No primeiro ponto, a direita do zero, ó. A direita do zero. Vamos ver aqui. Vamos ver o que foi que ela fez aqui. Aqui ela fez outra setazinha aqui. Colocou o zero. Aí colocou um quarto. Um quarto. Depois, dois quartos. Depois, três quartos. Não é isso? E foi fazendo a sua divisão até chegar aqui no um. Vamos ver o que ela quer nos dizer aí com essa reta numérica. Podemos dizer que os números. Um meio, ó. Um meio. Um terço. E um quarto, certo? E um quarto são menores que quem? Que um. Os números que estão aqui à esquerda são menores. Viu? Menores que um. Preste atenção, então. Um meio, um terço, um quarto são menores que quem? Que um. O que ela diz assim? Porque os pontos correspondentes a esses números na reta numérica estão à esquerda do ponto correspondente ao número 1. Então, os que estão à sua, o quê? Que estão. O que ela diz aqui, ó? Porque os pontos correspondentes a esses números na reta numérica estão à esquerda. Estão quem? À esquerda, né? Então, esse 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Ou seja, um quarto estão o quê? À esquerda, né? Então, são menores que 1. Tá certo? Vamos aqui. Vamos trabalhar aqui. Praticando. Vamos trabalhar essa página 235. Respondam aí o primeiro e o segundo. Não esqueçam aqui os números que estão, né? À esquerda, eles são menores que 1 meio, 1 terço, 1 quarto, que ela denominou aqui na reta numérica. Vamos lá. Respondam aí o primeiro e o segundo. Vamos lá. Deixa eu botar bem aqui. Repressando. Olha aqui os números que estão à esquerda, não é isso? Eles são o quê? Menores que 1. Para a direita, eles são o quê? Maiores que 1. Para a esquerda, eles são o quê? Menores que 1. Deixa eu te apagar aqui para corrigir aí com vocês, esse primeiro aí. Página 235. Nós estamos agora. Deixa eu fazer aqui a reta. Aí do primeiro, né? Aqui? Primeiro. Aí ele botou 0. Aí já fez. 1, 10. Pera, nós vamos corrigir. A tia está colocando aqui para a gente corrigir juntinhos, tá bom? 1, 10. Ó, agora que chegou em 1. Então, os números que estão à esquerda do 1, eles são o quê? Menores que 1. Os que estão à direita, ó, são maiores que 1. Então, aqui ficou. Vocês completaram com o quê aqui? Se tem 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Agora? 6 décimos. 6 décimos e 7 décimos, né? E aqui já tinha o 8 décimos. Então, todos esses números que estão na reta numérica, que estão à esquerda do 1, eles são o quê? Menores que? Menores que. Os que vão para a direita agora, que eles são maiores que 1. Tá bom? Entendido até agora? Sim. Os que estão à esquerda, eles são o quê? Menores que? Menores que 1. Muito bem. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo aqui. Aqui tinha o zero, não é? E ele dividiu bem, que é o meio. Que número vocês colocaram aí ao meio? Aqui no meio. Não é a metade da reta? 1 meio. 1 meio. Escrevam lá na frente. 1 meio. Foi assim que vocês fizeram? Sim, né? Na letra B. Aí, gente, é só para mostrar aqui os números que estão. A esquerda são menores que 1. E os que estão à direita depois, vocês vão ver, estão, porque são maiores que 1. Vamos lá aqui, ó. Agora, como foi que vocês botaram aqui? 1. Isso, não foi isso? 1 terço. Aí, ó. 2. 2. 5. Não é isso? Aliás, 2 terços. 1 terço, 2 terços. Continuando, mais pertinho aqui, ó. 2 terços, né? Então, vocês colocaram o quê? 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. Vocês colocaram o quê? 1 sexto. Depois, 2 sextos. 3. 6. 6. 4. Até o 5 sextos, não é isso? Muito bem. Aí, só completava lá. 5 sextos. Pronto. Só isso. Fizeram? Até o 10, tia. Muito bem. Deixa esse terceiro que depois a gente faz. Nós agora vamos para comparando frações com o inteiro. Botem aí, ó. Na página. Comparando. Frações. Ou inteiro. Tia. Bora lá? Tia. Oi? Tia Sandra. Tia Sandra, na letra C não tem 5 quadrinhos, só tem 4. 4. 4. A letra C, deixa a tia voltar aqui. 1 sexto, 2 sextos, 3. E tem a letra D. Aqui a letra D, que é na letra C. A letra C a tia não fez, a tia fez com a letra D, não foi? Foi. Foi. Ah, tá bom. Eu vou voltar aqui. Aqui era a letra C. Perdão aí. Muito bem. Obrigada, crianças. Bora lá. Vamos preencher aqui. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Foi isso? E foi até o 4 quintos só. Então, aqui nós vamos botar 4. É porque a tia pulou lá para a letra D. Quintos. Ok? Ficou correto agora, não foi? Obrigada aí. A letra D. Aí era a letra C. Posso apagar e fazer a letra D aqui? É em cima. Pode. Vou fazer a letra D aqui, ó, em cima, porque não coube lá, não dá para vocês verem. A letra D ficou um sexto. Vão lendo aí para mim. Dois sextos. Um sexto. Dois sextos. Três sextos. Três sextos. Quatro sextos. Quatro sextos. Quatro sextos. E cinco sextos. Sextos. Ela só pediu até aqui, não foi? Aham. Ela só pediu até cinco sextos. Não foi isso? Aí vocês coloquem aqui na frente. Cinco sextos. Três sextos. Pronto. Quer um X? Sim. Dá licença, por favor. Oi. Dá licença, que eu copiou. Ah, dá licença? Tá bom. Pois vamos agora, comparando frações, comparando frações com o inteiro. Prestem atenção agora. Até aí tá legal, não tá? Pois vai ficar mais legal ainda. Vamos sair para a página 236, ó. Comparando frações com o inteiro. Nós vamos estudar o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria e o que é uma fração aparente. Vamos lá. O que é uma fração própria? Leiam bem aí o conceito. É aquele cujo número A, aquela cujo número A. É menor, que é o denominador. Ó. Posso apagar aqui já a letra A? O que eu tô apagando? Letra A do segundo. A letra B do segundo. Posso apagar? Pode. A letra B, tá bem? Pode. Posso. A C, Yuri. Posso apagar, Yuri. Posso apagar a página. Posso? Aqui, eu tô apagando. Página. Página 236. Onde estamos? 236. Vamos lá. O que é uma fração própria? Leiam pra mim. Fração própria. É aquela cujo numerador é menor que o denominador, ou seja, ela é menor que o denominador. O numerador, o que é que tem aí? O numerador é menor que o denominador. Ou seja, ela é menor que o inteiro, né? É menor que o inteiro. Então, vamos aqui um exemplo, ó. Um sexto. Aqui está comprovando essa fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor que quem? Que o denominador. Então, quando o numerador for menor do que o denominador, nós chamamos essa fração de que? Própria. Vamos falar agora da fração imprópria. Me digam aí o que é uma fração imprópria. Fração imprópria é aquela. Fração imprópria é aquela. O numerador é maior que o denominador. Ou seja, é maior que o denominador. Ou seja, é maior que o inteiro. Um exemplo aqui, ó. Sete quartos, não é isso? Sete quartos, ó. O numerador, o que é que diz aí? É maior, ó, maior que quem? Que o denominador. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, nós chamamos essa fração de que? De fração imprópria, tá? Própria. Agora, nós vamos ver o que é uma fração aparente. 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 O que é uma fração aparente? É aquela cuja o numerador é o número aberto, o número aberto e o denominador. Ela é múltiplo, ou seja, o que é um múltiplo, não, porque eu posso multiplicar? Não é? Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Três. Né? Tanto eu posso multiplicar, ó. Três dividido por três. O que foi que eu falei que a fração aqui é igual? Ela é igual o quê? A um i? T. É ou não é? Eu não falei lá na frente? Essas frações iguais, elas representam o quê? O i inteiro, não é isso? Teiro. Então, se eu tenho aqui, ó. Oito. Quatro vezes dois, não é oito? Né? Então, essa fração é múltipla, não é isso? Né? Eu tanto posso, o quê? Dividir ela como multiplicar, não posso? Ó, porque eu sei que duas vezes quatro é oito, e oito dividido por dois é igual a quatro. Então, isso é que é o quê? Uma fração o quê? Aparente. Diz aí, ó. É aquela cujo numerador é múltiplo do denominador. Ela representa um número natural. Então, quando essa fração, né? O seu numerador é múltiplo do seu denominador, ela é o quê? Uma fração o quê? Aparente. Tá? Ela é uma fração aparente. Compreendido até aí? Própria. Quando o seu numerador é o quê? É menor que o seu denominador. Imprópria. Quando o seu numerador é o quê? Maior que o seu denominador. Aparente. Quando o seu numerador é múltiplo de quem? Do seu denominador. O denominador. Do, não é isso? Não é verdade? Então, nós chamamos de aparente. Tá ok? Crianças, agora são nove e quarenta, tá? São nove e quarenta. Vai ter o quê? O intervalozinho de vocês merendar de quinze minutos, tá? O horáriozinho pra que vocês possam merendar, ir ao banheiro, relaxar. A tia Sandra não vai ficar na tela também não. Por quê? Porque a tia Sandra também vai se ausentar pra ir ao banheiro, pra fazer o meu lanche também, tá? Daqui a quinze minutinhos, nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar pra que você possa, pra que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Até aí, ficou claro? Sim, sim. Até aí tá dando pra entender? Sim. Tá explicando bem devagarinho pra que vocês não fiquem com dúvidas. E não tenham medo de perguntar, tá bom? Sim. Então, agora vai ser. Olha a caramba aí, lancha a banana de novo. Então, agora vai ser o meu repensinho de vocês, tá bom? A tia Sandra vai chamar o rapaz aqui pra gravar a aula. É o tempo que vocês vão beber água, fazer xixi, tá certo? Pra gente voltar daqui a quinze minutinhos. Tia! Oi! Eu não entendi esse negócio que eu tava desculpando. Como é? Eu não entendi esse negócio que eu tava desculpando. Pois depois a gente vai falar de novo, vou explicar novamente, tá bom? É Isabela que tá falando? Não, que é Maria Clara. Maria Clara, Max. Depois a tia vai reexplicar, tá, Maria? Quando a gente voltar. Agora é hora do nosso recorteio, tá bom? Então, vamos lá beber água, Analu, beber água, fazer xixi e merendar um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom. O que é isso? O que é isso?